O próximo palestrante que tratará como tema alguns da educação planetária, a Luís D. Amorão. Ouviramos a professora Lenita Lessa, que é da Universidade Federal da Paraíba. A professora Lenita... Está por aqui? Ah, aqui. A professora Lenita é do Centro de Tecnologia e Engenharia da Produção, lá da Universidade Federal da Paraíba, e é doutoranda do Centro de Educação. Professora, uma honra para... Você pode usar as dúvidas. Boa tarde a todos. Não reparem nessa voz de radialista de programa noturno. Eu estou feliz em poder trazer, eu acho que pela primeira vez, num encontro desse porte, o pensamento maravilhoso de Edgar Morin. Eu assisto essas palestras, essas falas todas, e uma das coisas que mais me chamam a atenção é o cabedal imenso de aprendizado que nós precisamos vivenciar para nos tornarmos uma sociedade, uma humanidade melhor. E Edgar Morin, ele faz esse movimento humano de junção, e ele faz uma crítica maravilhosa ao mal que ele anuncia que assola a nossa humanidade na atualidade, que é o quê? É a fragmentação das disciplinas. É a disjunção, é a divisão, é a compartimentalização de quem nós somos. Quem de nós nunca ouviu? Olha, você se tiver problemas em casa, no trabalho não. Aqui você não pode ter problemas. Quando você vier para o trabalho, você deixa os seus problemas pessoais em casa. Eu acho que quase todos nós que estamos no mercado de trabalho já ouvimos uma frasezinha parecida com essa, né? Uma vez ou outra. É a sociedade tentando nos ensinar que nós somos o quê? Seres divisíveis. Que nós temos faces, que nós podemos deixar. Essa daqui não, aqui eu não sou a mãe, aqui eu sou a profissional, aqui em casa eu não sou a profissional, eu sou a dona de casa. E aonde que a mente humana pode comportar esse tipo de esfacelamento? Então, Edgar Morin, que é um pensador maravilhoso, com 96 anos de idade, vivendo atualmente aqui, curtindo as praias de Natal, tem mais de 30 honores causa, e ele faz esse movimento e essa crítica. É preciso romper com esses paradigmas que nos ensinaram, que nós vivemos. E repetimos automaticamente é preciso ter essa coragem de fazer esse rompimento para que a gente possa, a partir de agora, rumo a uma educação planetária, a um melhoramento de consciência planetária, começar a trilhar esse caminho da integração. E aí eu vou trazer algumas visões dele, a obra dele é vastíssima, é apaixonante. Eu sou uma professora da engenharia com uma formação totalmente cartesiana, e eu sempre questionei muito essa ciência impositiva, determinista, essa ciência que coloca o homem acima de toda a criação, que se acha no direito de fazer testes com seres vivos, que desenvolve tecnologias, que destrói, devastam o planeta. Então, eu mesmo lá na engenharia, com a formação toda cartesiana, eu questionava muito isso. E eu comecei a fazer um movimento contrário. Essa coisa de, na engenharia, por exemplo, no meu curso, uma vez, nós mexendo lá com o plano pedagógico, um professor da engenharia sugeriu tirar uma cadeira de psicologia. Como? Como que o engenheiro, por exemplo, de produção, que é a minha área, que vai ser um chefe de uma fábrica, de uma indústria, como ele vai lidar com pessoas sem ter uma base na sociologia, na psicologia, pelo menos? Mas o cartesiano, ele acha que isso é blá, blá, blá. Então, eu comecei a tentar fazer um movimento totalmente inverso, achando que era possível se conciliar, sim, as exatas e as humanas. Por que tem que haver essa separação? Por que as exatas, as ciências exatas, historicamente, se sentem as privilegiadas? Já viram no Facebook as últimas, no Réveillon, uma calculadora na mão de uma pessoa e a piadinha embaixo? O pessoal de humanas se preparando para pular as sete ondas. Existe realmente isso, né? Essa coisa das exatas acharem que tudo que é das humanas é de menor importância, é de menor monta. Nós temos aí no âmbito da universidade, por exemplo, um programa maravilhoso chamado Ciências Sem Fronteiras. Conhecem? Agora, já procuraram Humanas Sem Fronteiras? Não existe. Ou seja, você joga no mercado pessoas cada vez com melhores condições tecnológicas, com melhores aptidões profissionais, esquecendo o quê? Que todo esse movimento de profissionalização é para a sociedade. O engenheiro trabalha para o homem, ele não trabalha para a máquina. Então, assim, o destino de toda a tecnologia, de todo o avanço, de toda a modernização, ele vem para o bicho homem. E aonde o homem é visto nisso? Porque na engenharia não tem cadeiras pré-humanas. Aí você vai ter um engenheiro projetando uma residência sem ter noção do espaço necessário para uma família de quatro membros ter espaço para pendurar roupa lavada. Porque essa coisinha, esse pequeno detalhe humano, social, da interação, da dinâmica familiar não passa no currículo dele. Então, ele diz, amor, vai, eu vou tentar ser breve, vou tentar falar rápido. A minha apresentação inicial tinha 68 slides. Eu consegui chorando muito cortar para 24, porque tudo, cada slide, eu acho que é essencial. Foi uma dor de parto conseguir cortar e eu vou tentar correr, porque eu acho que ainda está um pouquinho extenso. Ele é apaixonante. Vambora comigo. Então, queria apresentar lá o título. A educação planetária sobre a ótica desse maravilhoso Edgar Morin, agora sim. Aqui já estava. Já estava. Que é esse velhinho simpático aí. É um judeu sefardita. A história dele é bem engraçada. Ele se envolveu com o movimento comunista e foi assim, levantador de bandeira comunista. E num dado momento da vida dele, ele ficou contra aquele negócio na guerra, né? E acabou se mandando lá para o lado da resistência francesa. Trocou de lado. É uma coisa maravilhosa, né? A capacidade de mudar de bem, de rever conceitos, de andar um pouco para trás, retrocedendo as suas convicções. Desde muito jovem ele mostrou isso. E foi expulso do movimento comunista. Então, o doutor onde eles causam mais de 30 universidades, inclusive a nossa UFPB, no Brasil. Algumas dessas aí, que são as mais importantes. O NB, Federal da Paraíba, a PUC, a UFRN, onde a filha dele dá aula, onde ele mora hoje. A gente procura foto dele na internet. É só ele na praia com camiseta de tartaruga. Ele veio curtir, realmente se apaixonou pelo Brasil. Autor de mais de uma centena de livros traduzidos em 27 línguas e em 42 países. Durante 20 anos, ele consagrou essa pesquisa de um método apto a encarar o desafio da complexidade. Edgar Morin é pai de uma nova ciência da atualidade, conhecida como a ciência da complexidade. Já ouviram falar? Exatamente esse movimento. É complexo por quê? Porque ele tenta refazer toda a tecidura, todo aquele tecido que foi separado. Então, ele tenta explicar, por exemplo, a física por meio da biologia. Ele tenta explicar a computação por meio da biologia também, do funcionamento neuronal da gente. Então, ele tenta unificar todo esse conhecimento. Uma grande proposta dele, que eu acho fantástica, é o quê? É a destruição absoluta de todas as fronteiras entre as áreas do saber. E isso é uma questão que nós que somos pais, mães, educadores e avós, no meu caso, eu acho que o caso de muitos aqui, é uma questão que a gente se faz ao longo da vida. Aonde termina, por exemplo, o ensino da matemática e começa a realidade? Por que que o meu filho precisa aprender conteúdos curriculares que a gente não vê aplicabilidade? Aonde aquilo se enraíza na sociedade? De que maneira aquele conhecimento que a gente recebe vai nos tornar uma pessoa melhor? Um ser humano melhor? Vai melhorar a nossa interação com o mundo onde a gente vive? Como é que a gente vai melhorar aquele mundo? Como é que a gente vai puxar o carro da mudança? Aonde que o conhecimento que a gente recebe se encaixa nisso? Porque hoje quando a gente fala de educação a gente pensa em que? Estrutura, dinheiro e currículo. Aí currículo, quem vai definir o que é um currículo? Quem? Num determinado momento tem a soberania de decidir, olha, na matemática o assunto que vai ser cobrado que é vital é A, B e C. Quem decide isso? Até nessa decisão existe um determinismo é uma mente um pequeno conjunto de mentes determinando o que é o conhecimento botando o conhecimento numa caixinha. Hoje nós vivemos isso por exemplo com o Enem o Enem determinou um conjunto X de conhecimentos elegíveis e o que que acontece? Um movimento inverso ao invés do Enem se adequar ao conteúdo que deveria estar sendo dado em conformidade com a realidade. Na escola? Não. É a escola que abandona todo o conteúdo universal para ensinar apenas o conteúdo da prova do Enem. Ou seja, nós vivemos na educação hoje toda uma lógica orientada pela avaliação. Quem dá a melodia hoje da educação são os testes, são as avaliações. então são movimentos aí que muitos de nós não percebemos e que Mohan ele vem questionar. Pode mudar o slide por favor. Então eu vou apresentar rapidinho aqui a visão do Mohan sobre os problemas da ciência. A ciência é boa, é ótima, a tecnologia, o avanço, melhora a sociedade? Sim. Mas há um alter ego da ciência que a gente precisa conhecer. Então por exemplo, nós vivemos hoje os progressos do conhecimento científico, beleza? Concordamos. Existe o que? Por meio desse conhecimento, desse avanço. Conseguimos domesticar a energia nuclear, beleza? Ponto para a humanidade. Conseguimos conhecer os princípios da engenharia genética, estamos aí com o desenvolvimento do genoma, com células-tronco, a sociedade andou, ótimo. Tá? Hoje a nossa ciência ela se tornou o que? Elucidativa, ela passou a resolver os enigmas, acabou com alguns grandes mistérios, passou a ser enriquecedor, satisfazendo necessidades sociais. Existe um tônus conquistador e triunfante na nossa ciência, no nosso avanço tecnológico atual. Lado bom. Concordamos? Sim. Porém, a ciência também traz traços negativos, que só aparecem como secundários ou como subprodutos. O desenvolvimento, por exemplo, disciplinar das ciências trouxe a divisão do trabalho. Você vai trabalhar com a programação da produção, você vai trabalhar com anestesia, você vai ser o cirurgião. Começou a haver essa especialização que hoje se tornou uma hiperespecialização ao ponto, como disse a professora ali, um aluno com um problema auditivo, se ele tiver uma emergência no hospital, ele fica à mercê, porque ninguém se sente responsável pelo outro. Esse sentimento de alteridade, essa visão do outro, ela está apagada no meio desse castelo dourado que o avanço tecnológico, que a ciência e que a tecnologia edificaram. Então, esses inconvenientes causados por esse tipo de hiperespecialização causaram o quê? Uma espécie de enclausuramento e a fragmentação do saber. Por exemplo, o anestesista, ele só entende da anestesia dentro da área que é dele, que é da medicina, ele perde a visão do todo para ser especialista naquilo. Ou seja, em relação ao todo, ele se afasta. E aquele conhecimento universal do todo, aquilo vai se perdendo nele. Então, ao invés do mundo ganhar com a hiperespecialização, o mundo perde. Então, esse é o lado mau. Mais um, mais um. Então, o que se chama de ciência do homem é um grande desligamento, na verdade, da ciência da natureza. O homem, ele passou, na verdade, a ciência, quando nasceu, ela trouxe na renascença, no renascentismo, muitas visões religiosas. Apesar do Descartes ter tentado se dizer racionalista e ter realmente trazido uma visão mais racionalista, o que aconteceu? quando ele resolveu escrever o primeiro livro dele, ele disse que aquilo ali foi a inspiração de um anjo que ele teve num sonho. Então, a proposta de racionalismo dele já nasceu com o pé, na tradição religiosa dele. Um anjo me trouxe para a razão e, com o racionalismo, ele tentou o quê? Afastar o credo religioso em função de uma ciência mais comprovável, mais quantificável. Já houve um paradoxo aí no berço. Então, quando ele diz que a ciência afasta o homem da natureza, vem por aí. Por exemplo, a noção antropocêntrica do homem, ela tem uma base religiosa. Tudo girava ao redor de Deus, o homem é feito a imagem e semelhança de Deus, logo, o homem, ele está no topo. Tudo mais que existe, de uma certa maneira, é para servir o homem, que é a criatura máxima de Deus. Então, com base nisso, a ciência hoje faz testes em animais, dispõe de várias outras ordens de vida em função do atendimento ao homem. E Mohan questiona isso, que essas ciências da natureza, na verdade, desligam o homem da terra, do planeta, dos efeitos colaterais, do envenenamento, dos rios, das águas, do maltrato, da poluição ambiental, da extinção e do sacrifício das demais espécies. Pode virar. Então, esse também é um lado mau da ciência. o saber, para ele, hoje, deixa de ser apenas pensado, meditado e refletido. O saber, e por si só, em sua origem, na sua epistemologia, o que é o conhecimento? A quem ele serve? Como ele se constrói? Como eu vou usar? Que são as perguntas que nós deveríamos fazer. Não só os educadores, qualquer um estudando, mas por que eu tenho que saber isso? O que é? Como é o meu processo de aprender? Então, isso daí nos levaria o quê? A entender, a questionar essas fronteiras. Puxa, mas eu acho que seria legal no meu curso eu aprender um pouco mais sobre biologia, como o cérebro funciona. por exemplo, o pessoal da computação, eu sou da área, fui muitos anos da área de engenharia de software em Brasília. Na minha formação, não teve nada sobre isso. Biologia, imagina, eu queria até um pouco de psicologia, algumas técnicas de reunião naquela época, para poder lidar melhor com o cliente que não era da informática e o cara queria pedir algum sistema que não tinha nem ideia do que era. Então, assim, eu sentia falta no curso de ter essa técnica de interação. Dar um treinamento sobre computação, sobre um sistema grande, eu trabalhava no CIAP, o sistema de pagamento de todos os funcionários públicos da União. Então, assim, era muito, era o Brasil inteiro e, às vezes, era necessário dar um treinamento. Há pessoas que pensavam naquela época que o sistema era você escrever num papelzinho e jogar em algum buraco que o computador tinha e que aí a coisa acontecia. Então, pensar o saber dessa maneira é uma proposta de Mohan. O saber, ele precisa ser discutido por seres humanos. E se agregar, se incluir na investigação individual de sabedoria, o que é o saber para mim, como ele se forma em mim, como eu leio o mundo. Porque quando eu leio o mundo, não sou só eu, eu não ando só. Sou eu, a minha formação, a minha fé, a minha família, a minha sociedade, a minha geração, tudo aquilo que me influenciou, que me inspirou, é tudo aquilo que vai junto comigo fazer a minha leitura de mundo. O meu juízo de valor vai ser formado pelo meu próprio valor individual. E o meu valor individual, ele tem todo esse background. Quem de nós para para questionar isso? O timing de cada um. Cada um aqui pode estar fazendo uma leitura totalmente diferente do que eu estou dizendo. Tem gente que está concordando, tem gente que está discordando, tem gente que está com sono, tem gente que pode achar bobagem. Cada um decodifica de uma maneira. É preciso esse movimento ativo nosso do aprendizado. Onde estamos nós nesse processo? Em que nível o que nós estamos recebendo nos serve? Então, para Edgar Morin, o saber, ele se destina cada vez mais a ser acumulado em bancos de dados para ser manipulado por interesses econômicos e políticos. Se a gente fizer hoje uma análise bem crítica, sem hipocrisia, da educação atual, a gente vai concordar em termos, porque a educação atual do jeito que está nem para interesses econômicos e políticos serve hoje. mas serve ao homem? Também não, menos ainda. Há quantas décadas o Brasil vem ministrando esse tipo de conhecimento? Serve para nada. O que é o conhecimento? Educação formal. É formar para o mercado de trabalho? Essa é a única função do homem? Ah, eu vou formar trabalhadores. Interesse econômico, porque o trabalho enriquece uma nação, ele aquece a economia, mas o papel da educação tão abrangente é muito maior, é dar ao homem condições de emancipação, de soberania sobre si mesmo, é conhecer o universal, é tocar as pontas do todo, é melhorar na condição humana, na condição social, e isso não acontece. Outro lado, o mal da ciência, de novo. então, aí existe um grande paradoxo, né, o desenvolvimento do conhecimento, ele acaba instaurando a nossa resignação à ignorância. Vamos refletir um pouquinho sobre isso, não é verdade? A gente desenvolve o conhecimento cada vez mais hiperespecializado, cada vez mais orientado a propósitos econômicos, o exemplo aí do Ciência Sem Fronteira, mandando os alunos, meus alunos estão indo para Estados Unidos, França, Alemanha, estão fazendo um estágio na Roda, na Boeing, e depois voltam para cá, vêm trabalhar em João Pessoa, que tem um mercado de trabalho deste tamanho, e não transformam nada, quer dizer, todo investimento, né, que não tem no final resultado concreto em termos de melhoria, de desenvolvimento da Paraíba, a Paraíba é um campo fértil para desenvolvimento, e esses meninos, eu tenho notado isso, não trazem, porque eles não têm oportunidade aqui, o mercado de trabalho não comporta, e quando eles conseguem emprego, eles são treinis ainda, não têm capacidade, não têm palavra, não têm autoridade, e não têm o discernimento, porque a educação não colocou isso neles, do papel deles de transformador, então a gente acaba na mesma proporção em que a gente desenvolve o conhecimento, a gente se coloca na ignorância, sem saber o todo, e o desenvolvimento da ciência para Edgar Morin, significa também o crescimento da inconsciência, eu acho isso muito forte, é a ciência que fere, que mutila, que constrói a bomba H, que constrói o gás sarim, que constrói o desenvolvimento na palme, é a ciência que ao mesmo tempo que cura, ela fere, ela tem uma proporção potencialmente semelhante nas duas pontas, então nós estamos inconscientes disso, temos estado inconscientes disso, grosso modo, progresso do conhecimento, ele é paralelo ao progresso múltiplo da ignorância, isso vindo, imaginem, de uma pessoa de 96 anos de idade, com a carinha de bom velhinho, fazendo essas críticas afiadas, os aspectos benéficos da ciência também são paralelos aos seus aspectos nocivos e mortíferos, homens de idade, então aí, outra questão importante, a novidade, ela aparece sempre com o tom de uma insanidade ou um desvio, que é a novidade, é a nossa ousadia de propor novas soluções, novas ideias, ou de questionar alguma prática, essa novidade, ela vem muito associada ao rompimento do paradigma, por exemplo, o paradigma de que? Ao homem que é o expoente máximo da criação, tudo é permitido em nome da ciência, a humanidade acredita nisso, piamente, é uma verdade, é um paradigma, o primeiro que contestar, ele vai ser chamado de louco, e isso vai ser encarado como um desvio, isso, na verdade, é o caos, nós vivemos na ciência momentos de ordem e caos, e também é por isso que eu vim dar essa palestra, porque eu sou do neopaganismo e a gente trabalha muito essas faces, de todo caos leva a ordem, toda a ordem leva o caos, e é preciso haver uma homeostase, um equilíbrio entre ordem e caos, que são aspectos nossos, da nossa alma, a turbulência, a certeza, a incerteza e a dúvida, a confiança e a insegurança, e o grande trabalho é exatamente promover o equilíbrio entre essas forças, que na verdade não são antagônicas, elas são complementares, uma não existe sem a outra, por exemplo, é o caos que faz um desempregado procurar um emprego, é o caos e a emergência que faz um doente sair de casa de madrugada para procurar um médico, não é? Sempre é uma situação desagradável, é uma situação de pressão que provoca uma mudança no sentido que ela deveria ir, esse é o que a gente chama de caos. Então, os recortes de Mohan, existe uma grande solidão na novidade, todo mundo que tenta questionar, mudar, mexer com a ordem estabelecida, ele fica sozinho e existe a questão do ego e a cegueira sobre si mesmo, são nocivos a noção de conhecimento, tem que correr muito, tem muita coisa ainda. Então, Mohan fala sobre uma ecologia do conhecimento que envolve o tripé, cultura, sociedade e o mundo, não existe uma ecologia do conhecimento, um conhecimento sistêmico sem trabalhar nesses três eixos, levando em conta a cultura, a sociedade e o mundo. E aqui, Mohan, em termos de educação, ele não é exatamente um educador, ele é um filósofo, mas ele casa muito com o pensamento de Paulo Freire, Paulo Freire diz isso também, não existe conhecimento sem que se leve em conta o contexto do educando, o mundo de onde ele vem, as raízes, a situação de vida que ele passa. Então, pode virar, não vou nem falar essa última, também aqui não vou falar que eu já falei. Então, sobre ordens, desordens e incertezas, a nossa mente ela é preparada para conceber algo que ultrapassa a possibilidade de entendimento humano, o caos, a incerteza, não, desde sempre a própria ciência ela imaginou o que? Que tudo tinha que ter ordem. Por quê? Porque o mundo de Deus é o mundo da ordem. Aquela ciência que lá na sua gênese ela começou com influência religiosa, né? Se tudo é dominado por um Deus, esse Deus é o da ordem. Mas, na verdade, não se pode ter essa visão. A desordem também é um fator divino. foi a desordem que colocou a serpente no paraíso. Foi a ordem. Foi no momento de desordem que eles foram expulsos do paraíso. Se a gente for analisar mais criticamente certas verdades que a gente tem como certas e pétreas, a gente vai ver que a desordem aconteceu em muitos momentos das tradições religiosas. Mas os homens não decodificaram assim. Porque admitir que poderia haver uma divindade não mais do que absolutamente perfeita, aceitar que uma divindade poderia conceber na sua criação algo caótico era demais para o homem. Então, o mundo criou essa diferença, esse maniqueísmo, essa distinção, luz e trevas, sagrado e profano. O mundo se dividiu. Uma coisa era boa de Deus e o outro tinha que ter uma influência terceirizada ou algo assim. Mas o Deus mesmo não poderia jamais ter inserido por conta própria uma coisa ruim na criação. Então, são necessários contrastes, conflitos, turbulências. Por exemplo, o caráter bom e ruim do conhecimento. Na China, por exemplo, com a invenção da bússola, os navegantes foram a Madagascar. Já no Ocidente, com esta mesma bússola, descobriram a América e deu o que deu. A chacina dos índios, a devastação, a colonização extrativista. Então, com o mesmo invento, com o mesmo conhecimento, a aplicação dele foi uma para o rumo da ordem e a outra para o rumo do caos. Pode virar, por favor. Então, aqui eu vou falar rapidinho dos saberes que Morin considera essenciais a uma educação planetária. Então, por exemplo, ele aponta falhas, cegueiras do conhecimento, o erro e a ilusão. Pode virar. Não há conhecimento que não seja ameaçado pelo erro e pela ilusão. Aqui ele já diz o quê? O conhecimento verdadeiro ele não pode ter certeza petrificada de nada. Conhecimento, ele está em estado vivo, pulsante, líquido, né? vibrante, ele muda. Há perturbações e ruídos em qualquer transmissão de informação. Como nós codificamos o que a gente aprende, o que nos é dito? Ao erro de percepção, ainda se acrescenta o erro intelectual. Ou seja, nós temos uma percepção muitas vezes obstruída e o nosso intelecto ainda decodifica aquilo e sistematiza de forma equivocada. isso é um obstáculo ao conhecimento. A nossa maneira, é por isso que nós precisamos sempre fazer esse exercício de autocrítica sobre o nosso próprio sistema e processo de aquisição do conhecimento. O conhecimento é fruto de uma tradução e de uma reconstrução por meio da linguagem e do pensamento, mas também comporta a interpretação que o introduz o erro subjetivo. Ou seja, é o meu juízo de valor, é a minha formação que vai julgar aquilo que eu acho que eu aprendi e que pode confirmar ou me tirar do caminho do real entendimento. E Mohan fala aqui o quê? O mundo da afetividade é inseparável ao mundo do conhecimento. É o grande problema das ciências exatas e cartesianas que tudo tem que ser frio, distanciado. Eu sou pesquisador, aquele é o objeto. Eu não me envolvo pessoalmente. Eu não posso dar a minha opinião. Eu não posso interagir porque senão eu vou criar alterações no objeto da pesquisa. Não existe isso. O próprio ato de um pesquisador, de um observador observar uma realidade já pode causar mudanças naquela realidade. E o que é a realidade? Aí eu vou lá para o lado de Spinoza. O que é a realidade? Realidade não existe. A realidade é um construto daquilo que eu entendo dela. Não existe uma entidade de realidade. Aquilo é apenas a minha leitura. E detalhe, a minha realidade decodificada por mim, ela é única. A dela é diferente. A dela é diferente. E nós tratamos a realidade como uma coisa concreta, absoluta. Não é não. Então, para Mohan, há um eixo chamado, já sei, cinco minutos. Bota o dez. Se engane aí. Há um eixo chamado intelecto e afeto que confirma que a capacidade de emoções é indispensável ao estabelecimento de comportamentos racionais. Então, olha só o que eles acham. Que a emoção atrapalha o comportamento racional. E aí, vamos dividir de novo a mente humana. emoção para cá, racional para lá. Não é por aí. Pode trocar. Existem os erros mentais também. A memória é fonte de inúmeros erros. A mente adotada de potencial de mentira para si próprio. Que é o quê? São os disfarces do ego. Eu me acho top de linha. Não, eu sou. E aí? Com aquilo dali, você se distancia do outro. o seu processo de ensinar, ele começa a receber ruídos. Quem nunca teve um professor daqueles? Lá na UFPB tem uma, Lúcia, que eles chamam de Lúcifer. Pois é. Aí eu fico imaginando, eu nem conheço a figura. Os alunos da engenharia, eles vão fazer disciplina em outros lugares e eles vêm comentando. Eu imagino aqui, quietinha com os meus botões, como será que essa pessoa chamada Lúcifer, consegue passar o conhecimento. Porque ensinar tem afetividade. A gente faz o aluno se encantar primeiro com a gente, depois com o que a gente fala, quando a gente vê ele está de quatro, seduzido pelo assunto. Mas é a nossa sedução que seduz o aluno. É o nosso toque, a nossa maneira de trazer. Tem que ter verdade, emoção, vibração, sangue nisso. Aí imagina o Lúcifer lá. Ah, vem fazer a prova. Assim o nome vai embora porque a sua nota é zero. E ela vai pra casa se achando a top de linha. Acha que ensinar é isso. Tocar a terroa, né? Então, há um mundo psíquico independente que fermenta necessidade, sonhos, desejos, ideias. E tudo isso aí se infiltra nessa visão do mundo interior. Vamos lá, vamos lá, corre lá. Deve ter só mais uns 18. Até os erros mentais, que são os erros intelectuais. Né? O nosso sistema de ideias não só cometem erros, mas também os protegem. Eu, os alunos não gostam de mim, mas, claro, não querem estudar. Eu não, eu sou ótima. O aluno não quer estudar. Então, o ego, quando a gente está afim de se colocar no topo, não tem argumento. A culpa é terceirizada, não é? São problemas que atrapalham a conexão da educação, a mediação do saber. Né? O professor tem que ter um cordão umbilical, um cordão de prata, né? Se ligando a cada um dos alunos. A lógica organizadora de qualquer sistema de ideias resiste à informação que não lhe convém. É aquela coisa, o que não me interessa, eu descarto. O que é difícil para mim, eu abomino. E aí, a gente é levado a criar áreas obscuras no nosso processo de aquisição de conhecimento. Só que, muitas vezes, aquilo que não nos interessa não é porque é difícil, é porque o professor é um saco, é porque a aula dele é um porre, é porque o cara fala baixo, ninguém escuta, é porque a letra dele é um ó. E a gente vai construindo muralhas, paredes de bloqueio contra aquele tipo de conhecimento, né? Por quê? A mente humana não consegue separar o professor do conteúdo, né? Quem de nós nunca pegou horror a uma matéria por causa de um professor? A matéria não tinha culpa, né? Mas o professor fez o favor de fazer isso com a gente. Pode passar, eu vou dar uma puladinha em algumas coisas para a gente ganhar tempo. Os erros da razão. A atividade racional da mente permite a distinção entre o que é um objetivo e o que é subjetivo. Trata-se da racionalidade. E aqui Mohan ele vai fazer uma crítica entre a racionalidade e a racionalização, que é outro obstáculo ao aprendizado. Pode passar. Existe uma racionalidade construtiva que elabora teorias coerentes, legais. e tem também uma racionalidade que se perverte e se converte em racionalização e se crê um sistema lógico perfeito. É a falsa premissa, é a falsa certeza, né? Porque se fundamenta em bases que são mutiladas ou falsas. A verdadeira racionalidade é aberta por natureza, dialoga com o real que lhe resiste. Então, a nossa racionalidade como anda? Não, eu acredito nisso, você está errado. Não, isso aqui não pode porque eu estudei porque fulano, beltrano que eu li, você se fecha ao diálogo, você se fecha à interação humana, você se fecha ao contraditório. E o contraditório, ele é o quê? Ele é o caos. É aquele caos lá de trás que vai provocar mudança, que vai nos dar aquele tapinha no bumbum que vai fazer a gente ir um pouco para frente. Ele é necessário. Quando a gente se fecha, a gente bloqueia a partir dali qualquer processo de construção de desenvolvimento. Então, a necessidade de reconhecer na educação do futuro um princípio de incerteza racional. A racionalidade, ela corre um risco constante. E a verdadeira racionalidade, ela não é apenas crítica ou teórica, ela é autocrítica. Então, isso quer dizer o quê? O caminho da educação planetária é a gente questionar o próprio caminho, a nossa própria racionalidade. A racionalidade do MEC. Eu estou terminando agora o meu doutorado em educação metendo o pau na CAPES. Eu estou fazendo uma crítica que foi difícil até conseguir orientadores para assumir o risco. mas estou descendo a lenha nesse processo da lógica da avaliação que é desumana, que discredencia os cursos, que bota professores para fora, que nos obriga a publicar feito malucos. Então, assim, esse tipo de crítica, avaliação, ah, minha neta está no ensino médio e aí ela tem uma prova, uma, só uma prova, mas a matemática que ela vê é dividida em duas, a geografia é dividida em duas, o português é dividido em três e aí no dia da prova todas as matemáticas se juntam e é uma prova só. Aí, álgebra tem duas questões, trigonometria tem três questões e aí eu me pergunto quem, que condição tem esse professor para determinar que o aluno sabe ou não sabe com duas questões que ele arbitrou aleatoriamente. Quer dizer, todo um conteúdo que o aluno aprendeu durante um bimestre vai ser medido por duas questões se acertou sabe, se não acertou não sabe nada e se a gente for avaliar a reprovação ela vem também de uma certa maneira por essa mesma lógica o aluno recebe lá dez questões em cada prova e no final game over e no final do ano viveu morrer não passou então essa lógica da avaliação ela é perversa então não vai dar tempo de terminar se vocês tiverem interesse eu posso deixar o meu e-mail aqui posso passar para vocês a apresentação Morin é algo que vale a pena a gente conhecer antes que ele morra dá para celebrar esse pensamento dele com ele ainda em vida ele está vindo agora aqui para o final do ano para uma palestra aqui na Paraíba já deu várias na UFPB as obras dele tem algumas traduzidas a maioria em francês mas se vocês tiverem interesse em conhecer mais eu passo meu e-mail eu tenho alguns livros dele em PDF essa apresentação ela é vastíssima trata aqui três obras dele e a gente pode tentar discutindo até online pelo Facebook por e-mail algumas ideias dele Morin é um autor para fazer a gente dar uma guinada na cabeça da gente e aprender a fazer a crítica sem medo parar para pensar aonde é que eu me situo neste momento e eu queria pegar o gancho um grupo de João Pessoa de amigas minhas me pediu que anunciasse que existe aqui muito alinhada a esse trabalho de consciência planetária de educação planetária um curso chamado Projeto Gaia em João Pessoa que é um curso de sustentabilidade planetária e humana ele é fornecido pela Unesco e é chancelado o certificado sai pela ONU é um curso de longa duração com encontro se não me engano quinzenais se chama Projeto Gaia e está aqui ao nosso alcance em João Pessoa eu queria um veículo para poder deixar deixa eu ver aqui vou ditar para você alguém que tenha interesse está acabando não me expulsa rapidinho alguém tem interesse essa pessoa que está trazendo isso para cá é professora também da UFPB ela é uma das protetoras da barreira do Cabo Branco tem um projeto belíssimo de proteção é uma professora envolvida com sustentabilidade publicou ainda agora esse livro uma das defensoras também da Mata Atlântica a Mata Atlântica nas escolas é a professora Lígia Tavares da UFPB e é Gaia Gaia Paraíba tudo junto arroba gmail ponto com e tem um outro aqui que é o site é gaianordeste tudo junto ponto com ponto br o curso é Gaia de educação para sustentabilidade em João Pessoa isso obrigada tá vendo conhecimento é isso é dar as mãos e fazer a teia né gente muito obrigada eu espero espero que eu prazer obrigada pelo menos a vontade de fazer crítica vou uma hora meter a cara na ciência da complexidade belíssima ela une religião e ciência é muito bonita meu e-mail perdão lenita lessa com dois s tudo junto arroba gmail ponto com vou dar o meu pessoal porque o da UFPB o servidor lá do CT de vez em quando não entrega os e-mails então esse meu pessoal quem quiser contato meu facebook eu sou muito atuante no meu facebook lenita lessa lenita lessa com dois s aí digam de onde são de onde me conheceram porque eu não aceito estrange tá então é só do encontro aí eu aceito mandou uma mensagem antes é então basta isso coisa gente prazer imenso isso prazer imenso gente é só primeiro um agradecimento e até imenso pra trazer Edgar Moran aqui pra nova consciência e até quem sabe pra as próximas edições assim como tem atividades paralelas poder congregar outras pessoas você fala você traz aqui questões desafios desafios e algumas décadas ou ou séculos não sei a questão do por exemplo do conhecimento o conhecimento científico ele tem é prevalente em relação aos demais conhecimentos e saberes então você tem N problemas nesse campo ele está agora debatendo lá na a questão da diretriz de educação curriculares lá no MEC com alguns os parâmetros curriculares muito bem legal e é um problema estamos muito distantes e essas percepções seja com relação a profissão com relação a própria educação elas se modifiquem esse processo de Moran por favor Moran que pode a sociedade civil organizada ela tem poder quando esses parâmetros os curriculares eles são definidos pelo MEC quando as políticas educacionais o PNE que é o plano nacional de educação que dura 10 20 anos quando eles são desenvolvidos a sociedade civil organizada pode ir lá fazer pressão se articular em grupos fazer pedidos a grande questão é todo mundo questiona a educação brasileira mas em que nível a gente questiona é no nível do senso comum a gente tem que brigar para trazer essas noções planetárias educação para solidariedade humana cadê? não tem educação para compaixão humana não tem isso Moran fala também porque não deu tempo então a gente pode fazer esse tipo de pressão mas só para me assustar a gente acompanha muito lá no congresso inclusive os debates com relação a educação o que está vendo é que a força que se move hoje são tentativas também no campo da educação de ou cercear determinadas discussões e esse tipo de visão não só mas também cercear inclusive a visão científica